É a oportunidade para a Argentina passar para a frente, fazendo o 2-1 nos penaltis. Páscoa à frente, Ângelo Girão, Ângelo Girão concentrado, está na linha, vai atirar Páscoa e Girão! Concentração máxima do número 9 português. É o capitão, atira e defende o guarda-rinha de Esgrimalti. Argentina, de fundo o apoio dos portugueses que estão no Palau-Blau Grande em Barcelona. Hélder que vai jogar aqui neste pavilhão na próxima época, vai atirar Hélder. Está frente a frente com o Grimalto, bem Grimalto avançou e muito marca! A Flachua deixou passar para tu, fez igual, foi igual, foi igual, está igual para os dois lados. Foi igual para os dois lados. Marca Hélder e Portugal está em vantagem. E Portugal está em vantagem. Bem Grimalto... Bom, se Ordonhas falhar e Portugal marcar, está feito. Mas é preciso Ordonhas falhar e aí está Ordonhas falha! Atenção, se a Rafa marcar... Falhou, falhou, falhou. Mas falha. Falha Rafa. Mas agora é o quinto penalti para a Argentina. Exatamente. Se Girão defender... Não conseguiu marcar há pouco Rafa. E avança pela terra ali, algum problema com o equipamento de Girão, parece-me. Se Girão defender, Portugal é campeão do mundo. Para o Atero, frente a Girão. Pede se a Girão que defenda. Se Girão defender, Portugal é campeão do mundo. Vai avançar para o Atero. É ele que vai bater para a Argentina. Girão entre os postos. Para o Atero atira, Girão! Portugal é campeão do mundo de hockey em Patiz. Se seis anos depois, o ao é português, é festa! E um palavra ao grana com esta nota, Girão. Fundamental para esta conquista. Sem dúvida, sem dúvida. É merecido. Portugal, por todo o campeonato do mundo que fez, mereceu ser campeão do mundo. Parabéns a estes jogadores. Parabéns a toda a estrutura. Toda a gente ganha. Não podemos esquecer que há muita gente na sombra que trabalha todos os dias para estes jogadores. É evidente que parabéns para Portugal. É merecido ser campeão do mundo depois de ter jogado duas vezes com a Argentina. Não ter perdido nenhum jogo. Pronto, já chega. Fomos campeões, é o que interessa.